Leve Leve Como leve pluma, muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Na simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Suave coisa nenhuma Sombra Sombra Silêncio ou espuma Nuvem azul que arrefece Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Que me amadurece Leve Como leve pluma, muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Música Música Tchau, tchau, tchau